Outubro chegou, já tá quase indo embora e esse canal não teve nenhum especial de Halloween. Foi mal por isso, galera. Mas pra tentar me redimir dessa terrível heresia, eu resolvi trazer pra vocês mais um Games Atuais pra Players Retro. Dessa vez mostrando o que tem de bom na sale de Halloween da Steam. Alguns desses games todo mundo já conhece, como por exemplo os remakes de Resident Evil 2 e 3 ou Devil May Cry. Mas tem algumas paradas bem interessantes e que nem todo mundo conhece. É nessas aí que eu vou focar, beleza? Então assiste esse vídeo até o final porque tem várias dicas de jogos pra você comprar nessa sale. E vai por mim, é só jogo bom. Vê tudo com calma pra decidir quais você vai pegar e depois corre lá na Steam porque a promoção vai ficar só até o dia 2 de novembro. Então se ajeita aí que a gente já vai começar. Mas primeiro, não se esquece de deixar o like nesse vídeo e caso não seja inscrito, já dá uma voadora nesse botão e ativa o sininho pra você ficar sempre por dentro do que tá rolando aqui na taverna. Então se inscreve aí porque eu tô sempre trazendo conteúdo de games novos e antigos que você só tá deixando de jogar porque nem sabe que existe. Show então! Deixou o like, se inscreveu? Só vamos! Já abrindo com essa bomba, Lovecraft's Untold Stories é um roguelike com elementos de RPG e dungeon crawler. Pra quem não sabe, HP Lovecraft foi um escritor de contos caracterizados como horror cósmico entre 1917 e 1935, dois anos antes da sua morte. E morreu. Aí você pensa, mano, que parada velha, deve ser mó chatão. Não, cara. Os contos dele já inspiraram vários games tendo seu ponto alto em O Chamado de Cthulhu, jogo desenvolvido pela Cyanide Studio e lançado em 2018. Mas não é desse cara que eu vou falar hoje. Lovecraft's Untold Stories traz uma lista de fanservices pra quem curte as histórias do autor, incluindo aparições e menções a personagens e criaturas de mais de 40 contos diferentes. O game consiste em explorar os cenários dos contos, juntando informações sobre as criaturas e eventualmente as enfrentando. Entre os inimigos mais comuns das fases, vamos encontrar os clássicos cultistas que veneram os antigos, mortos-vivos e monstros criados por cientistas malucos. Um elemento que eu adoro nesse jogo é a loucura, característica icônica da obra de Lovecraft. Você vai interagir com vários elementos ao longo da sua exploração e alguns deles podem contribuir pra melhorar ou piorar a sua sanidade. E se você tiver bastante azar, pode acabar perdendo o game pra loucura. Esses eventos podem mudar ou não a cada run, então rola ao mesmo tempo um pouco de decoreba, bom senso e sorte pra saber quais interações vão te enlouquecer e quais vão te elucidar. Os mapas individuais de cada fase são gerados proceduralmente e praticamente cada sala tem um elemento diferente pra ser explorado. O que torna o jogo mais dinâmico ao invés de ser uma grande sequência de salas com inimigos. O que também não seria um defeito, mas não é o caso aqui. Temos cinco personagens jogáveis, mas que precisam ser desbloqueados. Começamos com o detetive e ao longo do playthrough liberamos o cientista, o professor, a bruxa e a criatura. Cada um deles tem sua própria história e jogabilidade, o que nos motiva a jogar com todos e aos poucos ir liberando informações suficientes sobre as criaturas principais pra podermos enfim enfrentá-las. Essas informações ficam registradas mesmo que você morra no jogo, e vai por mim. Isso vai acontecer. Seguindo essa premissa roguelike, vamos fazer várias runs até juntarmos pistas suficientes pra tornar a vida mais fácil ao enfrentar um dos antigos, como são chamados os cinco principais chefes do jogo. O único ponto negativo que vale a pena mencionar, na minha opinião pessoal, é a mecânica de combate. Mas isso pode ser só porque eu sou muito noob, mas eu sinto a impressão de que algumas vezes que eu perdi não foi exatamente por minha culpa, mas por ter dificuldade de lidar com os controles e o posicionamento dos objetos e inimigos nas fases. Outras análises do game trazem outros pontos como, por exemplo, fases mais longas do que o normal, mas eu discordo, eu acho que é mais uma característica do que um defeito. Os pontos positivos com certeza ficam pra ambientação, o mistério e o fanservice pra quem, assim como eu, é fã de Lovecraft. Mas só pra que fique claro, não precisa ser fã e nem ter lido nada pra aproveitar esse game. É uma aventura instigante pra qualquer pessoa que curta essa temática de terror, mistério e exploração. Lovecraft's Untold Story está saindo por R$ 7,24 na promoção de Halloween da Steam, mas também está disponível pra Android, Switch, PS4 e Xbox One. Plasphemous é um Metroidvania Souls-like pesadão, cheio de violência, gore e referências religiosas muito bizarras e perturbadoras. Ele foi lançado no final de 2019 e está disponível pra Windows, Linux, Switch, Play 4 e Xbox One. O que mais me chama a atenção nesse game são os fantásticos gráficos em pixel art e animações vivas que continuam impressionando, mesmo que você já esteja jogando há horas. Nosso personagem jogável é chamado de O Penitente, um espadachim silencioso e beresse que após um massacre foi trazido de volta à vida e agora parte em sua peregrinação em busca de uma relíquia sagrada. Eu não vou entrar muito no lore desse game porque eu acho pesadão demais pra falar aqui, mas vai por mim, o bagulho é intenso. O gameplay consiste basicamente em combates e padrões de ataques. Os inimigos podem oferecer um desafio elevado se você tentar ruxar direto como se fosse um hack and slash, mas se acostumando com o padrão de movimento de cada um, fica mais fácil prosseguir sem tomar uma surra a cada encontro. As batalhas contra os chefes são criativas e apresentam formatos bem diferentes de combate. Repara só que todos os chefes são bizarramente assustadores, e se você curte essa temática, Blasphemous é um prato cheio. O jogo traz um sistema simples de batalha onde ganhamos fervor ao atacar inimigos com ataques corpo a corpo. Esse atributo é gasto pra utilizar as habilidades que vamos adquirindo ao longo do caminho. Também conseguimos calterar alguns ataques se acertarmos a defesa na hora certa. Isso deixa o inimigo atordoado e permite que ataquemos com dano aumentado. O ponto negativo nesse game é o fato dele ser um pouco repetitivo. Decora o padrão, enfrenta o inimigo e segue em frente. Algumas áreas podem ser um pouco arrastadas, com alguns inimigos repetidos, com skins e cores diferentes. O backtracking não traz aquela vibe de exploração e curiosidade como em Hollow Knight ou até no clássico Symphony of the Night, por exemplo. Já o ponto positivo é a imersão total nessa história macabra cheia de referências religiosas baseadas na cultura da Espanha. Que a propósito, é de onde esse game vem. Os gráficos e animações, como mencionei anteriormente, são incríveis e inclinam qualquer fã desse estilo a experimentar esse game. Ele tá com 50% de desconto na promoção de Halloween da Steam, saindo por R$28,99 na plataforma. Opa, tá curtindo as sugestões? Então faz o seguinte, deixa um like nesse vídeo pra ajudar com o alcance. Assim ajuda o canal a crescer e me ajuda a continuar fazendo mais vídeos como esse. Também pega esse vídeo e manda pra aquele seu amigo que vive reclamando igual um velho que não tem mais jogo bom hoje em dia. Relaxa, pode compartilhar, eu espero. Então, já deu tempo, né? Muito obrigado e vamos continuar. Salt and Sanctuary é um side-scroller de ação difícil de caracterizar. Temos elementos de Metroidvania, mas também temos uma influência fortíssima de Dark Souls. Aliás, alguns críticos consideram esse game como uma versão 2D de Dark Souls. Vamos começar do começo. Aqui podemos criar o nosso personagem e escolher entre várias builds diferentes. Temos poucas informações sobre cada classe, então caímos numa sequência de tentativa e erro até nos adaptarmos com o game e escolher qual estilo de gameplay queremos seguir. Também não temos acesso a uma tela de mapa, o que foi o elemento que me fez relutar ao chamar esse game de Metroidvania. Mas ao mesmo tempo é impossível não fazer associações. Afinal de contas, transitar por um cenário não linear enfrentando inimigos variados e lutando contra chefes que apresentam diferentes mecânicas de combate é praticamente um Symphony of the Night. Só que sem mapa. E falando em combate, Salt and Sanctuary traz uma mecânica de combate bem desafiadora e, como mencionado antes, bem parecida com Dark Souls. Temos um combate relativamente lento se comparado a outros jogos da mesma linha, porém com desafio elevado e padrões de movimentos variados que precisamos aprender para prosseguir. Uma das características que mais me atrai nesse tipo de jogo é a variedade de estilos que podemos escolher para jogar. Aqui temos mais de 600 itens e diferentes categorias de armas, cada uma com 7 diferentes movimentos e ataques. Podemos usar espadas de duas mãos para causar mais dano ou escudos para defender e contra-atacar. Também possuímos opções de ataques de longa distância e magias. Para a galera que curte jogar com um amigo, esse game traz a opção do modo cooperativo local. O mais legal é que aqui não existe limite de nível para usar essa função. Um personagem recém-criado pode jogar junto com um personagem de nível alto, dando a opção de rushar o seu amigo ou simplesmente aproveitar o game de uma forma mais livre sem um monte de regrinhas limitantes. Guys, esse game é muito bom. Ele tem 91% de reviews positivas na Steam e por R$8,50, mano, não tem nenhum motivo para você não sair correndo agora para pegar. Ele está disponível para PC, Switch, Xbox One, PS4 e para quem curte jogar no portátil, também tem para o Vita. Nos últimos 5 anos, vimos alguns lançamentos de games de tiro em primeira pessoa retrô, simulando e fazendo referências aos clássicos Doom, Quake, Duke Nukem, etc. Dusk é mais um desses títulos, mas não se engane pensando que ele é só mais um. Dusk é bom, cara. A história é basicamente o seguinte. Uma grande rede de ruínas misteriosas é descoberta abaixo da pequena cidade rural de Dusk, na Pensilvânia. O governo americano manda um exército e um monte de cientistas para estudar o local, e é claro que vai dar ruim, né? A maioria é possuída por entidades demoníacas e quem sobrou meteu o pé da cidade. Em seguida, é construído um grande muro que isola a cidade inteira do resto do mundo, e do muro para dentro, é terra de ninguém. Nosso personagem jogável não tem nome. Ele é um caçador de tesouros que ouviu um rumor de que há relíquias e riquezas escondidas nas ruínas isoladas, e resolve dar um rolê no meio dos bichos tudo. Esse game tem uma pegada levemente Lovecraftiana também. Desde a natureza das misteriosas ruínas até os cultistas hostis que vamos enfrentar. Dá pra arriscar um palpite de que rolou sim uma inspiração na obra do mestre. O gameplay consiste em encontrar a saída de cada nível, e enquanto fazemos isso, precisamos sobreviver a soldados, animais e espantalhos possuídos, entre outros bichos do capiroto. Junto a isso, Dusk também traz vários outros elementos de gameplay dos clássicos dos anos 90, como foco no movimento rápido, barra de HP que não regenera, e a possibilidade de carregar várias armas ao mesmo tempo. E falando em armas, temos uma ótima variedade de armas de fogo e também corpo a corpo, ao longo do game vamos usar foices, pistolas, shotguns, rifles, uma besta mágica, um morteiro, uma espada mágica, véi! É muita coisa. No final das contas, esse game deixa uma impressão de homenagem retrô aos games do mesmo estilo que marcaram os anos 90, e inspiraram e continuam inspirando novos títulos até hoje, mas com mais possibilidades tanto mecânicas quanto gráficas. Ele foi lançado em dezembro de 2018 e tá disponível pra PC e Switch. Tá saindo por R$ 21,45 na sale de Halloween na Steam. Por hoje é isso, guys. Chegamos ao fim de mais uma lista. Tem muitos outros títulos com ótimas promoções nessa sale. Vou deixar aí na tela pra vocês darem uma olhada. Alguns deles eu já até mostrei aqui no canal. Pra saber mais sobre, clica no link aí do card. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, e se quiser me ajudar mais ainda, manda ele pra alguns amigos antes que a promoção acabe. E não vai embora ainda não, hein? Eu tô deixando aí do lado a playlist desse quadro pra você poder conhecer mais títulos nessa pegada, atuais pra quem curte jogos retrô. Eu vou deixar também o vídeo do 3DSen, que é um emulador de Nintendinho que renderiza camadas em 3D pra você jogar os clássicos de um jeito totalmente novo. Escolhe um pra você assistir que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado por chegar até aqui, e boa maratona.